Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e esse é o canal Histórias de Músicas. Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo nostálgico. Nostálgico porque não falamos só de músicas. Apesar do canal se chamar de Histórias de Músicas e mais de 90% dos vídeos seguem sobre músicas, nós também falamos de filmes, livros e coisas que nos remetem a décadas de ouro, como os anos 70, 80 e 90. E hoje vou relembrar um filme do começo dos anos 80 e que marcou uma geração. Lembro muito desse filme dos anos 90, passando no cinema em casa, passando na sessão da tarde, mas eu acho que assisti no cinema em casa. Gostava muito quando reprisava esse filme chamado Jogos de Guerra, com Matthew Broderick e Ali Shedd. O Matthew Broderick, que interpretou o Ferris Bueller em Curtindo a Vida do Idado. A Ali Shedd, que interpretou uma das meninas do filme Clube dos Cinco, também um sucesso dos filmes adolescentes dos anos 80. E os dois estão juntos nesse filme, que traz uma temática bem interessante que era muito acalorada na época, que era a Guerra Fria, a espionagem entre os Estados Unidos e a União Soviética, o medo de uma guerra nuclear e um confronto que poderia acabar com o mundo. E também informática, computadores, algo que era novidade na época. Principalmente porque o personagem do Matthew Broderick, ele já usava a internet. E esse filme é de 1983. Comprei esse DVD aqui, acho que tem uns 18 anos já. Acho que foi em 2005, 2006, quando eu comprava bastante DVD. E quando eu vi Jogos de Guerra, falei, ah, pô, aquele filme legal que eu assisti aí quando eu era criança. Peguei e já comprei. Tá aqui na minha coleção de DVDs. E, bem, o que que fala? Sobre qual que é a temática desse filme? O Matthew Broderick interpreta o David Lightman e a Ellie Shaddy, a Jennifer Katerine. E eles são amigos de escola, namorados. Não deixa bem claro essa relação no filme, pelo que eu lembro. Mas o personagem David, né, do Matthew Broderick, ele é aficionado em informática. Ele tem um computador em casa, uma aparelhagem muito legal, assim, pra época. Ele já utilizava a internet, já tinha os joguinhos que ele jogava. Lembrando que isso aqui é começo dos anos 80. Então, a internet tava longe ainda de se tornar popular para as pessoas terem em casa. Mas ele tinha. Como e curtindo a vida do idado também, né? Ele tinha um computador, né? E também tinha internet. Curtindo a vida do idado. Ele deu 85. Esse filme aqui é dois anos antes. E daí, o Matthew Broderick, ele interpreta ali um super nerd, assim, um cara... Não, não chegava a ser. Tipo, ele era um nerd porque ele imaginava muito de computador, mas ele era descolado até. Ele era esperto. Na escola, ele sempre tentava se dar bem. Mais ou menos como o Carlos Bueller depois, né? E o Matthew Broderick, ele usava o computador, entre outras coisas, para acessar sites, computadores, jogos de redes privadas. Então, ele era um hacker. E uma das coisas que ele fazia também era aumentar a sua nota no boletim da escola. Ele conseguia acessar o boletim e mudar as notas. Isso ele fazia com frequência. E daí, mais uma coincidência ou não, né? Mas talvez seja uma referência até. Em Ferris Bueller Day Off, lá, o Ferris Bueller, ele também entra na rede de computadores da escola e abona as faltas, né? Se não me engano. E aqui, ele aumenta a nota. Então, quer dizer, ele nunca vai reprovar. Ele se gaba disso, etc. E ele sempre está buscando novos desafios com a informática, com os computadores. Até que ele acessa, né? Ele não sabe que ele está fazendo isso. Ele acha que ele está acessando um sistema de jogos fictícios. Mas ele entra no computador do Ministério da Defesa dos Estados Unidos. E quando ele faz isso, ele descobre uma série de simulações de computadores, o que seria uma guerra nuclear. Então, tem um jogo lá que se chama Termo Nuclear War. Guerra Termo Nuclear. Que ele acha que é um jogo. Porque quando ele acessa, aparece o mapa mundi. E tem o que seriam mísseis. Atacando de um lado para o outro. E aí, ele ativa uma função lá que é como se a guerra tivesse iniciado. E ele acha que ele está jogando o jogo. Mas não. Lá no Ministério da Defesa, os Estados Unidos acham que é a União Soviética. Que está lançando mísseis na direção do país. E daí, se desenrola toda a temática do filme. Toda a tensão de que o jovem David, ele coloca o mundo em risco. E daí, eles tentam localizar onde foi iniciado. Onde o computador foi invadido. Se esses mísseis foram ativados mesmo. E daí, tem toda uma trama do filme. Eu acho que eu não vou adiantar aqui. Vai que muitos de vocês não assistiram o filme. Mas tem um desenrolar bem interessante. Com aquele clima de guerra fria. Aquele clima de combate entre as duas nações. A nostalgia dos princípios da informática. Do início da informática. Hoje é uma coisa muito comum. Um computador em casa. Um laptop. Mas eu acho muito interessante esses filmes dos anos 80. Que trazem esse elemento que era novo. Que é o computador. Tem o Mulher Nota Mil que também faz isso. E os Jogos de Guerra. O War Games, acho que foi um dos primeiros que fez isso. E você, eu quando era criança. Ficava fascinado com essa coisa da informática. De acessar computador, jogos online. Muito, muito. Décadas antes, né? Talvez umas duas décadas antes. De isso se popularizar em todo o mundo. E o War Games, acho que é especial por causa disso. E também mostrando, passando a mensagem da fragilidade do mundo. Um jovem, idade escolar, quase desencadeia uma terceira guerra mundial. Só porque ele queria se divertir. Talvez passe uma mensagem simples. Mas que é um medo da época. E daí a gente pensa, né? Ou as pessoas daquele período pensavam. Poxa, se dá na telha de alguém lá começar uma guerra. Apertar um botão e lançar mísseis. Ou do lado do ocidente para o oriente. Ou do oriente para o ocidente. Várias vidas seriam ceifadas. A humanidade deixaria de existir por uma bobeira. Assim como o Matthew Broderick, né? O David, né? No caso. Ele achava que se tratava de um joguinho. Então, talvez, né? Esse paralelo com os líderes mundiais. Que acham que o mundo é um joguinho também. Um jogo. Que eles podem lançar um mísseis de um lado para o outro. E está tudo bem. Não tem consequências maiores. Não tem vidas que são retiradas. Não tem cidades destruídas. Famílias devastadas. A guerra, ela não é uma coisa legal. Não é um jogo. É algo que todos perdem. E esse filme, ele é muito sagaz na mensagem. Não vou adiantar aqui, mas... Se vocês forem assistir. A mensagem final, ela é muito inteligente. Muito legal mesmo. E que nos faz refletir mais do que um simples joguinho de computador. Da época. E é muito legal também ver... Figuras que nos trazem essa nostalgia. Assim como o namorado da Luguel. Que tem lá a Cindy Mancini. Que é a Amanda Patterson. Aqui tem a L. Shady. A Prizes da época. Recomendo. Recomendo mesmo fortemente Jogos de Guerra. Me lembra um pouco a música da Nena. 99 Red Balloons. 99 Balões Vermelhos. Que também remete à fragilidade do mundo na época da Guerra Fria. Rapidamente. A música conta a história de alguém que foi numa loja de brinquedos. E soltou balões no céu. 99 Balões. E esses balões foram interpretados como mísseis, ataques. Como objetos voadores não identificados. Que poderiam estar sobrevoando o espaço aéreo. De um país que não reconheceu aqueles objetos. E que achou que poderiam ser armas. Que também quase desencadeou uma guerra mundial. A música fala sobre isso. Tem até um vídeo aqui no canal. 99 Red Balloons. Nina. Que também é. De uma mensagem simples. De uma criança indo numa loja de brinquedos. E comprando balões. E esses balões são soltos. E os sistemas de radares do país acham que estão sofrendo um ataque quase que desencadeia uma guerra. Parece que você vê como que a arte, a música, o filme, o livro, qualquer tipo de expressão artística, ela explora muito bem isso. A questão da fragilidade do ser humano, do mundo. Como a gente sempre está a um passo de uma provocação. Algo para desencadear um conflito. Por isso que hoje as pessoas buscam minimizar isso. Mas com isso no passado era muito mais vivo. Ainda é hoje. A gente vê guerras acontecendo no mundo. Como está acontecendo agora em tensões entre Israel e Irã. E o Oriente Médio. E acabam impactando a vida de todos. Então às vezes são interesses pessoais. Interesses egóicos. Do ego. Dos líderes mundiais. Poucas pessoas que decidem o destino de muitas. E é mais ou menos sobre isso. Que também Jogos de Guerra aborda. A música Night Night Head Balloons também. É muito inteligente a forma como as músicas e os filmes abordam essas questões. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje de Histórias de Músicas. Espero que vocês tenham gostado. Uma sugestão de filme aí que não assistiu. Mas eu acho que muitos aí que são nostálgicos conhecem. Principalmente quem é dos anos 80 e 90. Conhece esse filme. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe. Ative o sininho. A ajuda de vocês é muito importante para que possamos continuar a crescer no YouTube. Se você gostou muito do vídeo. E quiser contribuir com o canal. Com alguma ajuda financeira. Valeu demais. Você pode fazer uma doação. E... Espero vocês no próximo vídeo de Histórias de Músicas. Até lá e tchau, tchau. Tchau.